Você já passou por situações em que você estava com muita raiva, estava irado, irada, estava revoltado e você agiu de uma forma que você se arrependeu depois, agiu de uma forma descontrolada, uma forma super dimensionada, você pode ter sido até violento, violenta, você pode ter perdido completamente a cabeça ao ponto de depois se arrepender, de sentir remorso, enfim, de ficar com raiva, da sua raiva, de ter agido dessa forma. Olha, eu confesso que eu já tive situações assim em minha vida que eu fiquei assim, disse, não foi a melhor forma que eu agi, não foi, não foi. Então, a pergunta de hoje da TV Saúde Quanto, né? A TV Saúde Quanto, se você está chegando aqui no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, é um programa voltado para perguntas, você pode trazer qualquer tipo de pergunta sobre autoconhecimento, autocura, física quântica, lei da atração, neurociência, epigenética, ciência e espiritualidade, que é um leque muito grande. Esse canal, ele é voltado para fazer de você uma pessoa mais feliz, libertar-se dos medicamentos, das dependências, libertar-se sobretudo do seu eu inferior. Aprender a olhar para dentro de você aquilo que é destrutivo, aquilo que tira a tua força, que tira a tua fé, que tira o teu ânimo, que tira o teu entusiasmo. Aprender a assumir a responsabilidade pela sua própria vida, tá? Sou estudioso da física quântica, da física moderna, quântica e relativística, neurociência, tenho nove livros publicados. O meu trabalho tem sido ensinar as pessoas aquilo que me transformou. Há mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos e eu tenho levado para as pessoas essa possibilidade de se empoderar, ter uma vida saudável, ter um estilo de vida que possa se transformar no seu próprio plano de saúde, como eu costumo dizer. E, sobretudo, ter uma vida que faça sentido, a busca do propósito e da sua missão, tá? Se você tiver uma pergunta, deixa aí no comentário, né? Eu peço também que você lembre de comentar. Esses comentários possibilitam que a gente saiba se estamos no caminho certo e dê sugestões de temas também. Deixa aí uma pergunta interessante, quem sabe eu responderei na próxima edição da TV Saúde Quanto. A pergunta de hoje é bem curta e grossa, assim, que é exatamente o tema que eu introduzi, que é a raiva, né? A Cidália Costa, ela pergunta o seguinte, como controlar a raiva? Ela já está querendo saber como controlar a raiva. Olha, neurologicamente, a raiva é um impulso natural, é um, digamos assim, é algo que vai, que nos contraria, né? Isso pode ser que nós estejamos certos ou errados naquela situação. Não quer dizer que a gente está sempre certo quando a gente sente raiva. Então, pode ser que a gente esteja sendo vítima de uma grande injustiça, ou pode ser que a gente tenha interpretado alguma coisa de maneira errada, ou simplesmente uma pessoa se comportou de uma forma que a gente não gosta, de uma forma que lembra algo negativo na nossa memória, leva a uma situação negativa que nós tivemos com o nosso pai, com a nossa mãe, ou seja, traz alguma memória de dor e nós tendemos a ser reativos, né? Nós tendemos a agir de uma maneira, a ficar muito contrariados. Pode ser também que seja algo que esteja muito contra os nossos valores, independente se nossos valores sejam os melhores ou não, mas sejam muito contrários e a gente reage se defendendo, né? De maneira responsiva, né? Reativa, né? Então, o que a neurociência mostra hoje é que as pessoas, nós estamos num nível de condicionamento muito grande, como a gente tem pouco treinamento mental e emocional para gerenciar melhor as nossas emoções, então é comum que uma pessoa responda automaticamente num tempo de meio segundo a uma provocação externa. Então, é praticamente pay-boost. E isso também, a resposta, a velocidade da resposta tem a ver também com o seu estado cerebral. Então, por exemplo, se você tiver feito uma meditação, se você tiver feito uma oração, se você tiver com o seu coração o amor expandido, é mais fácil se você tiver a sua, treinado a compaixão, por exemplo, né? A compreensão de que todas as pessoas estão num processo de aprendizado, todo mundo está buscando evolução. Então, nós tendemos a ter mais pacientes e compassivos. Se a gente não treinou e se a gente está estressado, né? Estresse significa as ondas cerebrais estão num nível muito alto de frequência, ali próximo de 30 Hz, o terceiro estado das ondas beta, né? Nesse estado, nós estamos com a mente desgovernada. É um trem fora dos trídeos, ou seja, nós não temos liberdade de escolha. Livre arbítrio, zero. Então, nós tendemos no estado de estresse a dar atenção ao que é negativo. E aí entra um personagem que é estudado na psicologia positiva em Harvard, que é dos sabotadores, né? Que é o crítico, né? Então, o nosso crítico interior, ele fica muito arrogante, ele fica... você tende a olhar só para o que é negativo, você tende a mudar de efeito nas coisas, você tende a ser muito rigoroso no julgamento, você tende a responder, né? Com o intuito de gerar até um sofrimento na outra pessoa. Se a pessoa pisa nos seus cabos, você tende a reagir de uma forma agressiva, né? E o que acontece é que o córtex frontal, essa região aqui, que é exatamente considerado o diretor geral na neurociência, né? Então, o córtex frontal, quando nós estamos no estado de meditação, meditação de tranquilidade, de paz interior, fazendo uma prática como o yoga, tá xixuando, nós estamos no estado de autoconsciência, de presença, ele organiza todas as áreas do seu cérebro e ele é que está por trás do que há de novo de criação, né? Normalmente, uma pessoa acima de 35 anos, 95% das suas ações são subconscientes e muitas vezes ligadas ao cérebro sobrevivente, que leva a essa reação da raiva. O 5% que nós temos é o córtex frontal, é o diretor geral, né? É ele que pode fazer essa mudança do jogo, só que quando você está com muita raiva, né? Ele que tem esse controle de dar limite, de organizar, dizer, não, peraí, respira, para, não responde agora, ele sai de cena porque você bloqueia o córtex frontal. Funciona também isso com a pessoa embriagada, a pessoa que toma uma quantidade de algo muito grande, ela perde esse senso, que ela perde esse... ele perde esse senso de controle, de limites, tá? Então, estar embriagado é muito parecido com estar com raiva, por isso que as pessoas embriagadas tendem a ser violentas, tendem muitas vezes, infelizmente isso acontece, o índice de assassinatos é muito grande em pessoas embriagadas, e violência doméstica é muito grande, porque a pessoa perdeu o controle, ela não tem o senso de dizer, não, peraí, eu não estou bem agora, não vou respirar e vou fazer isso, depois eu falo, depois... você não tem esse limite, você explode, né? Então, o que eu diria, cuidado com o álcool, né? Cuidado com o álcool, porque no álcool você pode potencializar a sua raiva, e cuidado com o estresse, porque o estresse vai levar você a ser uma pessoa também que vai ter pouca capacidade de gerenciamento da sua raiva. A raiva é um sentimento comum, normal, eu já vi até o Dalai Lama falando, eu sinto raiva, eu sou um ser humano. Agora, a capacidade de resiliência é que nós podemos aumentar quando nós estamos mais presentes, quando nós gerenciamos o estresse, quando nós não nos deixamos levar pela embriaguez do álcool, porque isso tudo pode ser situações que vão potencializar a raiva dentro de você, e estar mais presente, né? Então, quando vier esse fluxo, quando se sentir que está em um estado de estresse muito grande, procura fazer uma atividade física, procura meditar, procura descobrir a causa, procura descobrir a causa, porque a pessoa estressada, às vezes ela está com uma ferida descascada, e ela não para de descascar. Procura ver qual é o sentimento que está por trás desse, e deixa que ele siga, procura resolver, procura ressignificar, porque senão, o que acontece na raiva? Quanto mais você entra nela, quanto mais você se conecta a ela, mais ela se fortalece dentro de você, mais ela toma força dentro de você, você perde, você não é mais você, você é a raiva, você é uma pessoa que não tem o córtex frontal, saiu de cena, você não tem controle nenhum, e quem vai dominar a sua vida é exatamente esse cérebro sobrevivente, onde o personagem crítico, que é o nosso sabotador principal, ele diz, não, tem que ser pesado, tem que jogar duro, tem que jogar, tem que castigar, tem que punir, tem que até matar, quantas mortes já aconteceu, a pessoa está em estado, translocada de raiva, onde ela não tem controle nenhum, ela está ali jogando fora, todos os seus lixos emocionais, onde ela não tem controle, e aí o sofrimento vem depois, então procure respirar, procure olhar para isso, procure investigar, você como ser humano, é passivo de ter raiva, como eu, qualquer ser humano, a questão é se você está no controle ou não, quanto mais você estiver fora do controle, mais a raiva lhe dominará, e você tenderá a agir de uma maneira, que você depois vai dizer, caramba, passei do ponto, então você pode sim, trabalhar isso dentro de você, buscar essa conexão interior, buscar olhar para o sentimento, que desperta raiva, o gatilho, qual é o gatilho da raiva, para que você olhando para as causas, você possa ressignificar, e você seja uma pessoa mais resiliente, e pensar, contar até três, respirar, para que você não, né, traga o córtex frontal de volta, para ele dizer, não, se é para resolver o problema, vamos resolver da melhor maneira, porque às vezes, a raiva faz com que você encontre a pior solução possível, para aquele momento, desencadeando muitas vezes, um conflito, né, que poderia ser administrado, de uma outra forma, né, sobretudo, melhor para você, então espero que você tenha, gostado do conteúdo, se gostou, lembre de deixar o seu like, o seu comentário, se tiver uma pergunta bacana, deixa aí, que será um prazer responder para você, na próxima semana, um grande abraço, e até lá. Tchau.